Olá queridos, tudo bem com vocês? Gente, hoje é um vídeo super especial, vocês sabem que eu sou influenciadora digital cristã e trabalho muito com parcerias e recebidos, mas o papai do céu me surpreendeu nesse fim de ano de 2021, fiz uma das parcerias mais tops da minha vida, pra vocês verem como Deus é fiel, gente, e papai do céu me presenteou com essa parceria, vocês não tem noção, da loja que eu fiz parceria, gente, Urbanique, dá pra acreditar? Só Deus pra fazer isso, né gente? E é claro, vou mostrar pra vocês o que chegou pra mim de roupas da Urbanique. Vamos lá? Olha gente, veio um, dois vestidos, três vestidos e uma calça jeans. Aqui veio um, uma cartinha, Urbanique, Daniele Cristine Oliveira, com meu nome e olha só, eu ganhei um cupom de desconto de 15% off, 15% de desconto, quem quiser usar o meu código que é bom, 1, 2, 3, você ganha 15% de desconto nas roupas da Urbanique. As roupas da Urbanique, gente, já são bem baratinhas, viu? Deixa eu falar pra vocês, antes de mostrar essas peças, antes de abrir as peças aqui, porque eu já tô super ansiosa ó quem tá aqui comigo, fala, oi gente, tudo bem? Vamos ver as roupas, meu amor, que a mamãe ganhou? Então vamos abrir. Gente, olha esse vestido. Eu vou ter que experimentar pra vocês verem. Olha isso, gente. Que vestido mais lindo. Super romântica. Olha só os saquinhos que vem. Vem nesses saquinhos aqui, ó, Urbanique. E tem um... Gente, olha esse vestido. Que coisa mais linda, de princesa. Amei, maravilhoso. Amei, Urbanique. Olha, gente, que lindo. Todo floridinho. Já coloco pra vocês verem, tá? Esse daqui é mais comprido. Amei. Super princesa. Do jeito que eu amo. E essa calça, gente, é aquela leg wide, que tá super na moda, que é aquela calça jeans, que ela é tipo uma calça moon, só que, na verdade, ela é uma calça moon boca de sino. Cintura alta. Maravilhosa, gente. Olha isso. Já vou colocar no corpo pra vocês verem também, tá bom? Gente, olha só esse vestidinho da Urbanique. Que coisa mais linda, gente. Ele tem essa gola quadrada. Manga bufante, princesa. Ele é todo rodadinho, liçado. Gente, olha o acabamento desse vestido. Os detalhes. Ele é cinturadinho, valoriza o corpo. Eu amei. Olha isso. E aí, vocês gostaram? Gostaram, meninas? Comenta aí se você usaria. Já coloquei o segundo vestido, que é esse verde floridinho, com flores brancas. Parece margaridinha, com folhas pretinhas. Gente, olha que magnífico. Que espetáculo esse vestido. Tô me sentindo uma princesa vintage. Olha só. super romântico. Acinturado. Valoriza o corpo também. E olha só esse detalhe das costas, gente. Que coisa mais princesa. Olha essa manga. Que fofa. Minha cara, né, gente? Gostaram, princesas? E aí? Usaria eu? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês esse último terceiro vestido. Olha só, gente. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Ele também é manga bufante, porque eu adoro vestido assim. Eu adoro esse decote quadrado. Ele tem essa abertura aqui. Vou mostrar pra vocês atrás. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Que lindo, gente. E aí, meninas? Gostaram, princesas? Gostariam? Eu amei. E agora eu vou mostrar pra vocês a calça Wide Leg da Urbanic. Olha só, gente. Ela é de cintura alta. Do jeito que eu adoro. Ela é um jeans mais grosso. Olha esse caimento atrás. Ela ficou um pouco justa nessa parte. Do jeito que eu gosto. Só que a partir daqui pra baixo ela já começa a ficar larguinha. Olha só, gente. Eu amei. Essa calça dá pra você usar com vários looks, com vários estilos diferentes. Dá pra você colocar salto, rasteirinha, tênis, botinha. O que você quiser, dá pra usar com essa calça de estilo esportivo, romântico, a formal. O estilo é você que cria. E aí, xalamão? Mamãe tá bonita? Chegou toda a mamãe? Gostou da calça? Bom, queridos. Acabei de experimentar todas as peças. Eu amei. Eu achei o tecido das roupas lindo. Eu achei tudo muito bonito. E os preços são baratos. Tem várias roupas em vários estilos por vários preços, tá? E eu amei as roupas do Urbanic, essas roupinhas que eu escolhi quando eles me procuraram pra fazer parceria. E eu me surpreendi com a qualidade da roupa e como caiu bem no corpo. É, fica exatamente da maneira que você vê na foto. Né? Então, a expectativa versus realidade tá ok. Foi aprovado. Pra você que deseja comprar roupas e ter roupas da Urbanic, tem um aplicativo. Você pode baixar, tá bom? No seu celular. E eles também tem o Instagram. Baixe esse aplicativo maravilhoso. Já escolhe suas peças. E são roupas importadas, tá, gente? Essas roupas, elas vêm da China. O frete não é caro. Você escolhe suas peças por um preço super acessível. No meu caso, levou em torno de um mês pra chegar. No meu caso, até um pouquinho menos de um mês. E pode acontecer que as suas roupas fiquem presas na alfândega e depois na Receita Federal. Mas se acaso isso acontecer, você só tem que pagar uma pequena taxinha também. Não é em todos os casos que as roupas ficam presas. Mas se acaso acontecer, se você não quiser pagar a taxa, você pode devolver as roupas pro Urbanic que eles devolvem o seu dinheiro também, tá bom? Então, é tudo muito certo. É uma loja muito séria. Podem comprar sem medo nenhum. E eu amei. Eu espero que essa parceria continue, porque pra mim foi a melhor parceria que eu fiz assim em toda a minha vida. Nunca pensei que eu ia fazer uma parceria nesse nível, né? Porque é um nível top, gente. O Urbanic só as blogueiras mais tops, mas eu vejo isso como um presente do papai do céu e claro que eu mereço, né? Sete anos trabalhando na internet, lutando, lutando. Uma hora a vitória vem, né? Então, eu tô muito feliz de dividir esse momento com vocês bem no final do ano. E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilhe, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. As minhas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok estão todos abaixo na descrição desse vídeo. Pra quem quiser comprar os nossos livros e camisetas, as informações estão na descrição. Pra quem quiser me enviar presentinhos, cartinhas ou recebidos, essa é a minha caixa postal. Semeie em nosso ministério. Contamos com a ajuda de vocês para salvar almas para Jesus. Divulgue seu negócio comigo aproveitando o grande alcance das minhas redes sociais. Se você quer ser membro do canal Querida Dani, é só ativar o botão aqui na minha página inicial do YouTube e você terá exclusividades. Sigam também o canal do meu marido Jackson Oliveira, que é um grande pregador da palavra e o seu conteúdo vai edificar muito a sua fé. Todos os links dessas informações estão na descrição de todos os meus vídeos e também fixado nos comentários. Beijos à paz, amo vocês, que Deus os abençoe. e aí e aí e aí e aí